Música Mais de 10 mil catadores de materiais recicláveis de 21 estados brasileiros já foram beneficiados pelo programa Cataforte do governo federal. O programa criado em 2003 tem o objetivo de fortalecer organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis, por meio, por exemplo, do apoio a projetos de geração de emprego e renda. O Cataforte ainda contribui para a formação e fortalecimento da rede de comercialização e para o processamento e transformação dos materiais reciclados. E ainda a implantação de unidades básicas de triagem. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê até 2018 investimentos de cerca de 30 milhões de reais. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto